Em Nova Iorque, visando a retomada econômica, a cidade vai financiar a vacinação de turistas. Reportagem de Letícia Santini. O prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse nesta terça-feira que o plano de vacinar turistas recebeu o aval do Estado e está pronto para começar. A ideia é que os viajantes recebam a vacina da Johnson, de dose única. Segundo de Blasio, o turismo é parte vital da economia da cidade e a campanha ajudará na recuperação do setor. O prefeito também se solidarizou com a dor e a dificuldade enfrentadas pelo Brasil e disse que quer ajudar todas as pessoas que estiverem em Nova Iorque, ainda que apenas de passagem. O médico infectologista Edmilson Migovski avalia que a medida é bem-vinda, apesar de restrita. Em termos de saúde pública, nenhum impacto vai ter. Mas para quem foi para lá, ou que pode viajar para lá, que tem visto, é algo bastante interessante. Mas a vacina vai sair muito cara, porque a vacina pode ser de graça, mas a passagem aérea continua tendo seus custos. Seria muito bom se outros países adotassem a mesma conduta, né? Aqui, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, que são países bem mais próximos do Brasil. E daria até para pegar o carro e ir até lá e voltar. E não precisa de visto. O prefeito de Nova Iorque também disse que não teme uma reação contrária da população pelo uso de recursos públicos para financiar a vacinação de turistas. Para o advogado especialista em direito internacional, Daniel Toledo, a proposta vai trazer reflexos positivos. Alguém que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos com o objetivo de ser vacinado. Essa pessoa vai pagar a passagem aérea, essa pessoa vai usar uma empresa aérea, que vai pagar o aluguel daquele finger onde ela parou o avião dela. Essa pessoa vai pagar taxa de embarque, essa pessoa vai pagar hotel, essa pessoa vai pagar um táxi, ela vai pagar um aluguel de um carro, ela vai num parque, ela vai pagar alimentação, ela vai acabar tendo despesas ali. E essas despesas, teoricamente, acabam justificando os custos de uma vacina. Apesar da iniciativa da Prefeitura Nova Iorquina, viajantes do Brasil continuam proibidos de entrar nos Estados Unidos. Para quem quiser aproveitar a oferta, a alternativa é ficar de quarentena por 14 dias em um terceiro país, como o México, para só então entrar nos Estados Unidos. Também é preciso ter visto válido e cumprir outros requisitos determinados pelas autoridades de saúde locais, como a apresentação de um teste de Covid com resultado negativo.